Conhece o programa Viva Leite? É aquele programa pessoal que distribui leite de graça para crianças carentes aqui do estado de São Paulo. Pois é, se você não conhece ou tem alguém que já recebe o material, saiba que o programa ganhou reforço aqui na região. Dá só uma olhada. Mesmo com a forte chuva, Nelci foi a esta unidade básica de saúde de Arassatuba buscar leite de graça para a filha caçula de 3 anos de idade. Se não tivesse esse leite, as mães estavam ferradas. Tem que ter esse leite. E bate chuva, de qualquer coisa, não ia buscar o leite. Assim como auxiliar de limpeza, muita gente participa do programa Viva Leite, criado pelo governo estadual que existe desde 1999 e distribui anualmente 90 milhões de litros de leite para crianças de 6 meses a 5 anos e 11 meses em todo o estado de São Paulo. Todo mundo, em geral, está passando por situações difíceis, então o Viva Leite vem dar uma boa ajuda e é importante porque é um alimento que não pode faltar na mesa, não é verdade? Diz que é um leite específico para crianças pequenininhas, então ajuda bastante. Mesmo que essa chuva vai voltar feliz para cá. Com certeza. Recentemente, o secretário de Estado de Desenvolvimento Social de São Paulo esteve em Arassatuba para repassar recursos do Fundo Estadual de Assistência Social e programa Viva Leite para mais de 40 cidades da região. São 10 milhões de reais que estão sendo trazidos para a região. Esse é um trabalho dedicado às pessoas com deficiência, aos idosos e à criança e ao adolescente em situação de risco. Famílias vão ser beneficiadas com esses recursos do estado. E no momento em que as prefeituras vivem uma dificuldade econômica e financeira enorme, o governo do estado de São Paulo entra para subsidiar e apoiar o trabalho das prefeituras. Para as autoridades presentes, o benefício deve continuar ajudando muita gente que não tem condições financeiras de nutrir os filhos adequadamente. É importante, é um programa que cuida das crianças, que é o momento que as crianças estão em formação, em crescimento, pessoas que não têm condição. Isso é muito importante para os municípios, ainda mais para os municípios igual ao Bilaco, que é pequeno. Nós temos ainda muitas famílias que são carentes, que necessitam desse complemento. E olha, para fazer parte do programa, as famílias precisam ter renda mensal de até um quarto de salário mínimo por pessoa. A central de informações fica em São Paulo. Então quem é da região precisa ligar lá no telefone 11 2763 8040. Aí os funcionários vão explicar e vão indicar qual a unidade mais próxima da sua casa, para que você faça então a inscrição no programa Viva Leite.